O pedido de isenção pode ser feito até o próximo dia 13 de maio e vale para os processos seletivos dos cursos de graduação da Universidade Estadual do Maranhão, que serão realizados este ano e para o PAES 2023. Pode requerer a isenção da taxa o estudante em vulnerabilidade social comprovada com renda familiar inferior a dois salários mínimos. O candidato também precisa ter cursado os últimos cinco anos na rede pública de ensino do estado do Maranhão, como reforça a professora Cristiane Pestana, superintendente de concursos e seletivos da UEMA. Quais são essas pessoas que têm direito a solicitar isenção? São servidores da UEMA, são alunos de escola pública e aqueles que são declaradamente pobres. Então, o edital já traz todos os requisitos e a documentação que cada solicitante tem que anexar, tudo no site, via site. Ele vai fazer a pilote dessa documentação, essa documentação será analisada por equipes da SUCONS e no dia 16 de junho nós publicaremos, então, uma lista preliminar de isentos, pessoas que foram contempladas com o bônus da isenção e abriremos período de recurso e no dia 30 de junho estaremos publicando, então, a lista definitiva. O processo de isenção abrange excepcionalmente a taxa de inscrição do PAES 2023 da UEMA-SUL por causa de um acordo de cooperação técnica entre as duas instituições de ensino superior. Para se inscrever, o candidato deve preencher um formulário online e anexar a documentação necessária no site da Universidade Estadual do Maranhão, de São Luís Maria Espíndola.